Olá, meu nome é Áureo Rosa e eu vim apresentar para vocês o texto intitulado Covid-19 e corpos em aliança no Brasil. Eu sou aluno de mestrado, vinculado ao PPGFAL e esse texto faz parte da chamada extra sobre a pandemia. Bom, a grande indagação desse texto é como que os corpos, e aqui quando eu digo corpos eu faço uma abrangência ao que geralmente os órgãos públicos chamam de povo, como que esses corpos se apresentam em aliança num contexto de acirramento neoliberal, como a gente viu no início da pandemia. Como que esses paradigmas neoliberais começam a se afunilar e chegar num ponto em que esses corpos veem a necessidade de se colocar em aliança. Alianças, segundo a Judith Butler, seriam quando esses corpos não se reúnem por mera formalidade, são quando realmente esses corpos são colocados sobre um aspecto de precariedade, ou seja, alianças são sempre contra algum tipo de precariedade. Elas não se resumem a permutações da multidão e nem são desconectadas, como a gente vai ver em alguns exemplos. Bom, as três principais abordagens ou tipos de manifestação que a gente separou para análise no texto seriam a presença nos corpos nas ruas contrariando as recomendações sanitárias, que seriam as multidões mesmo que continuaram as manifestações mesmo durante o isolamento social, as alianças que burlam a presença nos espaços com os panelaços e as carreatas ou grandes manifestações que passaram a ocorrer de diversos modos, seja virtual, seja presencial. Bom, segundo Davis, os governos neoliberais, como o brasileiro, resistirão ao máximo na adição de medidas anti-desigualdade, ou seja, desde o início, quando a gente vê o estabelecimento de medidas de renda básica universal, o auxílio emergencial, a gente vê uma resistência enorme do governo representado por esse neoliberalismo em adotar isso. Por isso, as precariedades chegam ao limite. E, segundo Butler, isso é necessário para que esses corpos se coloquem em aliança. Essas estruturas neoliberais, elas são puxadas ao máximo. Como um exemplo, no contexto da adoção do auxílio emergencial, o próprio ministro da cidadania mencionou milhões de brasileiros que eram invisíveis ao Estado. Ou seja, quando o Estado atua no sentido de convocar manifestações, de ser representado pelo povo em alguma pauta, ele fala o povo como uma unidade. Mas quando é para justamente atender uma demanda social, esse povo é considerado quase invisível, ou ele não existia. Há uma certa surpresa na visualização desse povo. Bom, e segundo as fontes bibliográficas, esse contexto, seja das manifestações de rua, sejam das manifestações presenciais ou virtuais, elas sempre ocorrem em determinado acirramento de contextos neoliberais. Ou seja, a gente pode ver passeatas contra ou a favor do governo, mas sempre todas elas batem contra ou a favor de alguma precariedade, contra ou a favor de algum governo. E quando as precariedades se tornam sustentáveis, essas alianças se tornam muito mais significativas e numerosas. Então, tal qual assistimos nos últimos anos, a atuação repressiva do Estado como forma de preservar o establishment, em nome da segurança pública, presenciaremos uma adequação do discurso sanitário ou seja, algo que vai passar a ocorrer e já vem ocorrendo, que a gente consegue retirar alguns exemplos, seriam que a pandemia vai ser utilizada como forma de controle de manifestações, seja na convocação a favor e fazer determinado número, já que não há ninguém na rua, seja na retirada desses corpos, ou seja, como um discurso meramente sanitário. E por isso, a sequência desse século marcará a adaptação dessa ideologia pelo rearranjo de forças de poderes normativos a esses corpos especializados. Ou seja, a gente está presente diante de um rearranjo de forças neoliberais no Brasil. E é isso. Muito obrigado. Olá, meu nome é Maria Flávia Gotardello, sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e o artigo agora apresentado, intitulado Covid-19 em Assentamentos Informais Urbanos e a necessária associação entre poder público e população, o caso de Campinas, foi escrito junto da doutora Ana Júlia Lopes da Silva e da docente e pesquisadora Patrícia Rodrigues Samura. O presente trabalho, que adotou como recorte territorial a cidade de Campinas, pretendeu, em razão da pandemia de coronavírus, apresentar as ações institucionais adotadas pelo poder público municipal para enfrentamento dessa emergência, focadas em saneamento, tendo em vista sua importância para a promoção da saúde pública, principalmente durante a pandemia. Paralelamente, objetivou-se identificar quais foram as ações populares tomadas pela população moradora em assentamentos informais para observar como a população residente em territórios vulneráveis se mobilizou em Campinas para minimizar os efeitos da pandemia. Como metodologia, foi realizada a revisão teórica de conceitos como vulnerabilidade urbano-ambiental, governança e participação popular. Além disso, foi feito levantamento documental em base de dados, tais quais o SNIS e o IBGE, e também foram coletados dados disponibilizados pela Sanasa, que é a prestadora de saneamento local, os quais demonstram as medidas sanitárias adotadas para redução do risco de disseminação do vírus. Para atingir tais objetivos, a princípio foram verificadas as regiões da cidade com o maior número de casos confirmados. Observou-se que a maior parte dos infectados e mortos pela doença se concentra na região central de Campinas, onde a malha urbana é consolidada e a alta concentração de habitantes. Além da região central, destaca-se a incidência do vírus em áreas de alta vulnerabilidade social, representadas em marrom escuro na figura 1. As quais, além de serem assentamentos precários com problemas de infraestrutura, têm parte significativa da sua população vivendo com renda de meio a um salário mínimo e apresentam alta densidade de moradores por habitação. A figura 2, por sua vez, espacializa o déficit em saneamento básico na cidade de Campinas, sendo que as áreas mais deficitárias estão indicadas em vermelho. Comparando-se às figuras apresentadas, foram verificadas semelhanças entre a incidência do vírus em áreas de alta vulnerabilidade social, representadas em marrom escuro na figura 1, e alguns dos territórios que apresentam alto déficit sanitário representados na cor vermelha na figura 2. A situação de vulnerabilidade quanto ao déficit sanitário foi, inclusive, reconhecida pelas lideranças presentes em alguns dos territórios vulneráveis na cidade de Campinas e, diante disso, foram levantadas as ações adotadas pela prestadora de saneamento, as quais estão sintetizadas neste quadro e evidenciam que a maior parte das ações foi tomada na região central da cidade. As ações populares identificadas também estão sintetizadas neste quadro e demonstram a ausência de políticas governamentais no território, o que também foi confirmado pelas lideranças locais que consideraram como críticos o acesso a programas sociais de transferência de renda, a segurança alimentar e o cumprimento dos protocolos de segurança. As comunidades tiveram que adotar postura de autogestão, organizando ações que tivessem o poder de minimizar os efeitos da pandemia. A partir da identificação das ações institucionais e populares, notou-se que grande parte das ações institucionais se concentraram nas regiões centrais do município, ou seja, as áreas periféricas que registraram alto número de infectados não receberam medidas significativas para a contenção do vírus. Considerando-se, portanto, que houve disparidade entre as ações populares e as institucionais e que não foram adotadas políticas governamentais em territórios de alta vulnerabilidade em Campinas, entende-se que as ações populares devem servir como norte para a elaboração de ações institucionais. Isso porque elas demonstram as vulnerabilidades daquele território e quais são as mais urgentes aos olhos da população. Essa dissonância evidencia que para haver mitigação dos efeitos da pandemia deve haver fortalecimento da governança local e as estratégias a serem adotadas devem ser multissetoriais, a partir de um esforço que envolva governo, população, universidade, centros de pesquisa e setor privado, visando fornecer respostas não só imediatas, mas também de médio e longo prazo, já que as urgências em saúde pública continuarão a acontecer. Essas são as referências bibliográficas utilizadas e por fim agradecemos a CAPES pelo apoio. Bom dia. O artigo que vamos apresentar hoje se intitula Relações Urbanas na Nova Anormalidade, residualidade de estigmatização socioespacial em tempos de pandemia. Foi desenvolvido através do laboratório Nob-Rab, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, pelo professor Fernando Espósito e pelas alunas de iniciação científica Federica Linares, eu e Julia Meira, que vai dar continuidade à apresentação. Este trabalho é uma reflexão sobre as dimensões urbanas de precarização socioespacial, em que o estado de acessão, realidade já presente em muitas cidades, apenas adquire uma proporção global. Isso porque não podemos desconsiderar que grande parte da população já vivia diariamente exposta a condições de extrema vulnerabilidade sanitária, muito antes da declarada situação de emergência. O contexto anormal apenas expõe uma realidade que já existia em grande escala, mas era propositalmente invisibilizada pela cidade para não comprometer o funcionamento do sistema urbano. A questão é que a crise do coronavírus torna ainda mais preocupante os processos de desqualificação urbana já existentes, uma vez que a estigmatização social não é uma justificativa sanitária perigosa do seu ponto de vista da política da inclusão social. Sobretudo porque o outro, aquele residual e estranho, deixa de ser apenas estigmatizado para se tornar também um possível vetor de doença, o que reforça sem dúvida os processos de segregação urbana. Nicolás Leiva, em seu artigo, compara o bairro de Santa Fé com o estado de sessão, dizendo que o bairro funciona como o prestador de serviços estigmatizados da cidade de Bogotá, em especial por possuir três componentes, o cemitério central, a zona de tolerância e o museu de exposição da fome. Três lugares que representam uma presença incômoda, mas que são inconformadamente mantidos na cidade, porque representam um fonte de serviços essenciais. Para ele, essas relações omitidas e não oficiais, experimentadas em zonas como essa, representam mitos urbanos facilmente comparados com a animação Shrek. Vemos que assim como a animação, o acordo da sessão estabelecido entre esses dois personagens, também é um fenômeno presente das cidades. No entanto, essa relação deve ser revista, pois representa o comportamento programado para benefício exclusivo da fonte privilegiada, uma vez que o serviço prestado pelo sujeito estigmatizado possui um risco consideravelmente maior do que o do outro. Ao fazer o paralelo com o contexto da pandemia, podemos dizer que agora a criatura que deve ser evitada não é mais um ogro. O novo outro da paranoia é aquele que tem parcial ou nenhum acesso aos recursos necessários para cumprir as recomendações da OMS, por habitar em áreas com infraestrutura pública precária, que não tiveram opção se não continuar suas atividades em meio a um contexto de calamidade pública global. A pandemia reforçou que existem dimensões urbanas muitas vezes não percebidas e evitadas. Territórios e indivíduos que vivem da constante exceção e que são mantidos sob uma lógica de tolerância extremamente exploratória, postos diariamente em risco à troca de muito pouco. Consequência da extrema desigualdade de um sistema ineficaz que se sustenta dessa exploração, a crise nos revela o que sem ela não seríamos capazes de perceber, a nossa incapacidade de gestão da vulnerabilidade urbana. Na pesquisa, observamos que nossa orientação na cidade se define principalmente pelos espaços que achamos que devemos evitar. Cada indivíduo elabora seus próprios espaços em branco, que são excluídos por estarem associados a uma memória ausente ou um produto de preconceitos induzidos. Como diz Bauman, o vazio do lugar está no olho de quem vê e nas pernas ou rodas de quem anda. Num contexto em que o isolamento social é a principal medida dotada para combater a crise, a categorização dos espaços residuais ganha outra dimensão. Dessa forma, percebe-se que, assim como os indivíduos em situação de vulnerabilidade, os territórios residuais também ficam ainda mais precarizados em crises como esta, pois representam espaços antes evitados e, agora, na pandemia, esvaziados. Portanto, podemos concluir que a cidade é um produto de contradições socioespaciais resultantes da necessidade ambígua por depreciar a marginalidade e, ao mesmo tempo, definir zonas de tolerância das mesmas, entendendo o processo como fundamental para o funcionamento urbano, mas totalmente predatório para os grupos minoritários. A nossa relação com a cidade nitidamente se transformou durante a pandemia. Basta saber se as outras camadas, consideradas estruturantes do sistema urbano, também estariam aptas à mudança, sobretudo aquelas que compreendem os grupos menos favorecidos e vulneráveis. Muito obrigada e um bom dia a todos! Olá, apresentaremos a seguir o trabalho intitulado Pandemia e Paisagens Insurgentes – A Experiência do Aplicativo Saúde na Vizinhança. Este ensaio foi elaborado pelos autores Carolina Klasen, Eduardo Rocha e Lorena Maia, vinculados ao Laboratório de Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas. O percurso reflexivo proposto apresenta a elaboração e o desenvolvimento do aplicativo Saúde na Vizinhança, criado com o objetivo de aproximar as comunidades dos serviços de saúde oferecidos na sua localidade. O desenvolvimento do aplicativo se deu a partir de questionamentos quanto ao atendimento da saúde pública municipal em Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. Diante disso, a discussão que abrimos é sobre as contradições do acolhimento dos equipamentos do sistema público e da sua constituição, considerando a participação popular como efetivação de novas paisagens contemporâneas. A atual situação de pandemia da Covid-19 e a transmissibilidade de doenças através de contato interpessoal por co-presença indica necessidade de ações emergenciais em relação aos espaços urbanos, como a identificação de quais os locais com maior potencial de produzir encontros, os quais precisam ser protegidos e preparados, além da identificação do entorno das unidades básicas de saúde. Neste ponto, trazemos ênfase para a questão como criar diretrizes técnicas e metodologias relacionadas aos espaços exteriores e contíguos às UBSs que viabilizem o atendimento básico de saúde no combate à pandemia da Covid-19? O aplicativo Saúde na Vizinhança foi desenvolvido pelo Laboratório de Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas, no Brasil, em parceria com a Universidade Nacional da Patagônia, São Juan del Bosco, na Argentina, tendo como objetivo aproximar o usuário das informações acerca da saúde pública, propiciando o deslocamento mais efetivo e direto à unidade básica de saúde. A partir da geolocalização dos UBSs da cidade de Pelotas, o aplicativo traz informações sobre o horário de atendimento e telefone para contatos e serviços. Os desdobramentos dessa primeira etapa da propagação do aplicativo expõem a reivindicação do bairro como território principal da experiência cotidiana. A constituição de uma nova ordem urbana e o encurtamento dos deslocamentos, uma das medidas de contenção do contágio da Covid, devolve ao habitante sua vizinhança, o comércio local, os serviços públicos de saúde e a malha afetiva que compõe seu território de inserção. A cidade de Pelotas possui uma população de 342.405 habitantes, segundo os dados do IBGE de 2020. O sistema de saúde municipal tem 50 unidades básicas de saúde, duas unidades básicas de atendimento imediato e uma unidade de pronto atendimento. O aplicativo funcionou como um instrumento cartográfico percebendo as dinâmicas do território insurgentes na pandemia, à medida que nós voltamos para uma análise metodológica direcionada para a produção das subjetividades. As informações coletadas pelo aplicativo foram tratadas na sua intensidade narrativa. Neste sentido, produzimos três eixos de análise. A singularidade, a experiência e os modos de vida insurgentes na pandemia. A singularidade. A paisagem e os territórios vizinhos produzem são produzidos pela singularidade, o usuário. A regência do caos deu lugar ao esvaziamento das estruturas institucionais e, com isso, a dimensão comunitária assume seu território a partir das singularidades que configuram essa paisagem subalterna, e talvez por isso conferindo-a de certa autonomia. Quanto à experiência, uma das principais problemáticas durante o período pandêmico é a sua duração. Lançando as rotinas mundiais nas incertezas, a experiência do tempo assume uma importante reflexão contemporânea. A constituição de uma nova experiência coletiva, as necessidades de reconfigurar nossas rotinas e nossas paisagens, trazem pistas para a produção da redescoberta do tempo. Por fim, quanto aos modos de vida, buscando impulsionar pensamentos sobre esses modos de vida que compõem o cotidiano e de que maneira se dá o acolhimento dessas novas produções singulares, as reflexões geradas aqui apontam para dinâmicas territoriais que reivindicam a paisagem comunitária como parte dos processos de constituição cidadã e participação cívica. Por fim, nas considerações finais, percebemos que, para além da subnotificação discutida nas estatísticas nacionais, existe uma nova ordem ético-estética cumprindo o papel de constituição comum. Urbanistas, pesquisadores, sociólogos e historiadores precisam estar articulados nas novas paisagens que surgem nas singularidades contemporâneas, indagando e destituindo uma disputa de discursos nos comportamentos individuais pela produção de modos de vida coletivos, democráticos e justos. Algumas referências bibliográficas e muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade de participar do Enampark. É um prazer e um privilégio fazer parte desse evento, mesmo que de forma virtual. Este artigo, Assentamentos Precários, Saúde Pública e a Pandemia Covid-19, o caso de Paraisópolis, São Paulo, foi produzido pelas mestrandas Luciana Garcia Campos e Larares Monteiro, ambas bolsistas CAPES, pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, supervisionadas pela professora doutora Angélica Benat Alvim, também do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este artigo trata das desigualdades territoriais presentes na cidade de São Paulo, no contexto da pandemia Covid-19, buscando discutir como os assentamentos precários em São Paulo no período de março a julho de 2020, enfrentaram a pandemia, tendo em vista a negligência do poder público. O objeto de estudo deste artigo é a favela de Paraisópolis, uma das maiores, mais organizadas e com maior densidade da cidade de São Paulo. O artigo tem como objetivo apontar as ações realizadas pelo poder local durante o período inicial da Covid-19, ou seja, de março a julho, na favela de Paraisópolis, e propõe compreender as capacidades e limitações destas na contenção da disseminação da doença. Na primeira parte, o artigo sintetiza o cenário da pandemia na cidade de São Paulo, espacializando sua evolução nas áreas mais vulneráveis, com base em dados divulgados pela Prefeitura, o Ministério de Saúde e institutos de pesquisa. A segunda parte, considerando o levantamento dos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, apresenta ações comunitárias da população local para conter o avanço da doença, em contraposição às iniciativas do poder público municipal. As pesquisas dos jornais identificaram uma predominância de chamadas e noticiários referentes às ações comunitárias da população local, doações e solidariedade na favela de Paraisópolis. Além disso, revela-se uma baixa incidência de noticiários referentes às ações do poder público no local. Dentre as ações da organização local, destacam-se os presidentes de rua, o centro de acolhimento, o recrutamento de ambulâncias, as doações e a solidariedade. O objeto empírico apresentou índices de redução de contágios, nos quais se observa que Paraisópolis apresentava até o 18 de maio com a taxa de 21,7% em contraste com a taxa de 56,2% da cidade de São Paulo, demonstrando maior eficácia no combate ao novo coronavírus do que o poder público municipal nos primeiros meses. Em conclusão, diante dessas condições, ações comunitárias como as demonstradas por Paraisópolis se destacam na tentativa de mitigar os impactos da pandemia nas periferias. Apesar da existência do Sistema Único de Saúde, a presença de problemas e as limitações de atendimento e alcance são evidenciadas. Nesse caso, o maior entrave não é o próprio sistema, mas o quadro de desigualdades territorial e social da cidade de São Paulo. Portanto, ainda que existam instrumentos de assistência, quaisquer medidas necessárias propostas pelo poder público somente serão eficazes e bem-sucedidas diante de um cenário de apoios mais vulneráveis. Muito obrigada e bom dia. Bom dia, estamos aqui em dois apresentando esse trabalho intitulado A Frente do Turma Argentino e Direito à Cidade, Ação de Combate à Covid-19 em Fortaleza, que tem como autores eu, Anderson, graduando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará, Mayara Justa, advogada popular e mestrando em Direitos Humanos pela Universidade do Mio, em Portugal, que no momento está ausente, e Thais Souza, graduando em Direito também pela Universidade Federal do Ceará. Bom, para dar um contexto de forma bem breve, a Frente do Turma Argentino e de Fortaleza é uma organização que se iniciou aqui na cidade em meados de 2015, principalmente por conta dos efeitos das obras da Copa de 2014, mas que desde então vem se articulando em torno das diversas pautas que tangem a luta pelo direito da moradia indigna aqui de Fortaleza. É uma organização que é composta tanto por líderes comunitários, movimentos sociais, como também por assessores técnicos, tanto da área da humanidade como do direito. Aqui, algumas imagens de articulações e reuniões da frente, e aqui no outro lado, um mapa que pontua e espacializa os territórios que atualmente compõem a articulação. E aqui, através desse mapa, a gente quer demonstrar que os efeitos da pandemia de Covid-19 em Fortaleza não foram muito diferentes nas demandas brasileiras. A gente percebeu a maior congruência de óbitos, esses pontinhos pretos, na porção oeste da cidade, que é justamente a porção que consenta também a maioria dos assinamentos pecados, e por consequência, a maioria da população de mais baixa renda. E aqui, em dados quantitativos, no momento em que a gente escreveu o artigo em setembro, tínhamos quase 50 mil casos de Covid-19 confirmados em Fortaleza, e atualmente chegamos a quase 90 mil casos, e somando mais de 4 mil óbitos. A Frente de Lutu por Moradia Digna, como vocês podem observar por meio dessas imagens, realizou projetos por meio da inscrição de editais, em parceria com instituições, já que não poderia contar com auxílio de custo governamental. Então, foram realizadas, pela Frente de Luta, 4 ações, 4 projetos, entre aproximadamente abril e outubro de 2020, em parceria com a SESI, que contemplou 13 comunidades, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, em parceria com a União Europeia, onde habitar, e Centro de Direitos Econômicos e Sociais, que contemplou 3 comunidades, Lagamar, Raízes da Praia, e Bom Jardim, com o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que contemplou Palmeiras e Serviluz, e a Fiocruz, que contemplou as comunidades Lagamar, Bom Jardim e Palmeiras. Esses 4 projetos atuaram, em geral, por meio de 4 linhas de atuação, comunicação e sensibilização, em que se buscou disseminar a importância do mundo de equipamentos, por meio da produção de cards, das redes sociais, divulgação de áudios sensibilizando a população, por meio de bicicletas, motos e carros de som. Outro eixo foi fortalecimento da estrutura existente, em que a gente forneceu ajuda de custo aos bolsos dos projetos, que eram todos moradores das comunidades contempladas. Também distribuímos cestas básicas e máscaras, para os membros das comunidades, buscando atenuar a questão da falta de acesso à alimentação, no período da pandemia, e da proteção individual, e também o eixo de segurança e combate à disseminação, em que os bolsistas se protegiam por meio de equipamentos de proteção individual, e também distribuímos alguns materiais de proteção às comunidades, e também, como se pode observar pelas fotos do slide, instalamos pontos lava-mão nas comunidades. E o que a gente pode tirar de conclusão, de consideração em relação a essas ações, a atuação da frente na pandemia, é que foi essencial a garantia de alimentação e condições básicas de higiene a muitas famílias, as comunidades, não o suficiente, mas muitas, e o incentivo também à mobilização comunitária, porque muitos moradores passaram a acompanhar a frente de luta depois desse processo. E, além disso, buscou-se amenizar os prejuízos decorrentes justamente da ausência estatal, uma vez que não houve uma política pública que assistisse essa população de forma efetiva. Mas, mesmo assim, a gente pontua que foi importante essa atuação, essas ações da frente, mas isso não exaure a necessidade do poder público em buscar alternativas e políticas públicas que realmente assistam essa população. E é isso que tínhamos para apresentar. Agradecemos. Bom dia, eu me chamo Nadine Martinhago Salé e sou aluna da graduação na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu me chamo Natália Sagaz e também sou aluna de graduação na UFSC. Junto a nós esteve o professor da UFSC, Ramon Silva de Carvalho, doutor pela Universidade de São Paulo. Intitulado como Covid-19 e os impactos nos aglomerados subnormais, o cenário na cidade de Florianópolis, o nosso trabalho teve como objetivo analisar como a crise sanitária causada pela pandemia elucidou a relação entre arquitetura e saúde nos centros urbanos, definindo como recorte a nossa cidade de Florianópolis. Tendo em vista que a situação da pandemia é atual, a pesquisa se deu principalmente por meio da análise documental de matérias vinculadas pela mídia e pelas informações das redes sociais locais. Assim, identificamos a localização dos aglomerados subnormais no município, em seguida relacionamos ao contexto do isolamento social, realizamos um levantamento espacial referente às unidades de saúde e atendimento prestados pelo SUS, e por fim, verificamos as dificuldades enfrentadas pelas comunidades e os esforços coletivos para combatê-las. Em nossa análise referente à habitabilidade das edificações, nós pudemos observar que a maior parte da população brasileira reside em locais que não atendem às demandas expostas pela Covid-19. Isso porque, no momento em que a casa precisa ser o lugar de maior vivência, a falta de infraestrutura, ensaneamento básico e condições básicas de conforto ambiental são percebidas de forma ainda mais intensa. A classificação preliminar realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que no Brasil existem 13.151 aglomerados subnormais conhecidos como favelas, comunidades ou vilas. Entre eles, 28 encontram-se na cidade de Florianópolis, distribuídos entre a porção continental e insular. Além disso, a realidade habitacional brasileira está condicionada principalmente à coabitação familiar, em que mais de uma família ocupa a mesma casa. Esse arranjo de moradia dificulta o isolamento quando parte da família precisa sair para trabalhar e garantir a sobrevivência, mesmo em meio à pandemia. Ao identificarmos essa realidade no cenário nacional, nos propomos a compreender como as comunidades locais estavam buscando gerenciar essa situação. A partir do mapeamento preliminar realizado pelo IBGE em maio de 2020, pudemos observar a distância entre os aglomerados subnormais e as unidades de saúde mais próximas. Em Florianópolis, dos 28 assentamentos reconhecidos, o que apresenta maior distância até a humanidade de saúde com suporte de internação e observação é o Vila do Arvoreto, a mais de 6 quilômetros de distância até a unidade de pronto atendimento. Porém, a proximidade de um centro de saúde não necessariamente garante a qualidade do atendimento e a disponibilidade dos recursos, principalmente para as comunidades mais vulneráveis, que dependem única e exclusivamente do sistema público de saúde, este que desde 2017 tem seu investimento congelado. Ainda em nossas pesquisas, constatamos que tal proximidade também influencia a situação de vulnerabilidade a que essas pessoas estão expostas. Comparando o número de casos na cidade desde o início da pandemia até agosto de 2020, observamos que o bairro Saco Grande, localizado em região central, teve 403 casos confirmados e nenhum registro de óbito. Já a Tapera, um dos assentamentos identificados pelo IBGE com o maior número de domicílios na cidade, sendo 3 mil lares, possui a segunda maior distância até uma unidade de saúde que possua suporte para observação e internação. Com pouco mais de 5 quilômetros até a UPA do sul da ilha, o número de casos confirmados até agosto de 2020 eram de 183 pessoas, mas já com 4 óbitos registrados. Assim como em outras grandes cidades, tomando como título de referência Paraisópolis em São Paulo, aqui em Florianópolis as comunidades se organizaram para superar a pandemia e gerenciar a crise humanitária que se instalava. No maciço do Morro da Cruz, a criação de uma moeda social que circulou pelo comércio local foi uma iniciativa marcante no que se refere à promoção da dignidade. Ações como essa foram imprescindíveis para contornar a ausência do poder público na garantia de direitos sociais como a moradia previstos na Constituição de 88. Como na nossa pesquisa nós adotamos que a moradia digna engloba a edificação e o seu entorno, as discussões finais trouxeram à tona a função social do profissional de arquitetura na cidade. No sentido de fomentar a aplicação de programas congruentes com a segurança, a habitabilidade e o bem-estar físico e emocional dos indivíduos, nós concluímos que para a promoção da qualidade de vida, os setores de saúde e habitação devem tornar-se indissociáveis em seus objetivos e em suas aplicações. Oi gente, bom dia. O título do nosso trabalho é Insurgências no Combate à Pandemia em Fortaleza, as Respostas Populares Frente aos Problemas Infraestruturais. Eu sou a Luísa. Eu sou a Juliana. E esse artigo nasceu a partir da escrita do dossiê As Metrópoles e a Covid-19. A gente participou da escrita do dossiê do Núcleo de Fortaleza e essa iniciativa foi encabeçada pelo Observatório das Metrópoles em parceria com o Fórum Nacional de Reforma Urbana. E para o nosso artigo a gente escolheu a questão da infraestrutura urbana para se aprofundar e escolheu também o Instituto de Caso Territorial do Grande Bom Jardim. Para o artigo a gente usou duas teorias urbanas críticas, que é o planejamento urbano tradicional, frequentemente promovido pelo Estado, e o planejamento insurgente. Bom, para a escrita do dossiê foi interessante a gente dar um respaldo sobre o contexto urbano de Fortaleza. Fortaleza é a capital do Estado do Ceará e tem mais de 2,6 milhões de habitantes. Em seu território a gente pode identificar mais de 800 assentamentos precários e ela é a capital mais densa do Brasil. A gente utilizou dois índices que foram elaborados pelo Laboratório de Estudos da Habitação, que é um laboratório de pesquisa da UFC. E aí, para o território analisado, que fica na região periférica, a oeste da cidade, a gente pode ver que em ambos os índices, ele está classificado com índices muito ruins e muito ruim, ruim e com poucas manchas de muito bom e bom. Os dois índices, que é o índice de carência habitacional, que considera o provamento de infraestrutura como água, esgoto e lixo, e o outro índice é o índice de qualidade do entorno, que considera a precariedade e o provamento de infraestruturas como luz, coleta de lixo, condição do logradouro e etc. Em ambos, o Bom Jardim está numa situação classificada predominantemente como ruim. Também foi importante, para a escrita do artigo, a gente entender quais são os investimentos de caráter público-privado entre as duas regionais. Essa regional A5, que é onde está o Bom Jardim, só recebeu na última década dois investimentos de caráter público-privado, enquanto a regional A2, que é bastante valorizada pelo mercado imobiliário, recebeu mais de dez obras. Juntando todo esse contexto urbano com o impacto que a pandemia causou na cidade, a gente pode perceber uma relação direta com as regiões que são classificadas com índices muito ruins ou ruins. A porção oeste da cidade, assim como do Grande Bom Jardim, foi a mais atingida pelos números de óbitos no primeiro pico da pandemia, que vai até o dia 21 de junho de 2020. Quando a gente faz essa relação para óbitos e características sobre a moradia em uma semana epidemiológica de junho, a gente pode ver que na Aldeota, enquanto existem 41 óbitos, na Grande Lisboa, que é um dos bairros que compõem o Grande Bom Jardim, existem quase o dobro de óbitos. Ao mesmo tempo, na Grande Lisboa, a unidade média de habitação tem 60 metros quadrados e moram mais de três pessoas nessa unidade. Enquanto na Aldeota, uma unidade habitacional em média possui 125 metros quadrados e mais ou menos três pessoas. Juntando essas condições de moradia com a precariedade urbana percebida entre as duas regionais e os dois bairros, a gente pode ver que a pandemia, somada à infraestrutura urbana e a qualidade habitacional, interfere diretamente na mortalidade dessa população. Nos aproximando mais do território estudado, é uma região que compreende cinco bairros que são historicamente negligenciados pelo poder público quanto ao provimento de infraestrutura urbana. Inclusive, no plano popular da Aziz Boa Jardim, que foi elaborado pelos moradores em parceria com a universidade, o saneamento básico é apontado como prioridade máxima e as infraestruturas urbanas, além de serem faltosas em algumas áreas, elas também estão abandonadas e inacabadas, o que gera ainda mais proliferação de doenças para além da Covid-19, inclusive. Nos relatos coletados pelo dossiê, a gente traz outras questões preocupantes para além da Covid-19, como aumento de desemprego, aumento de outras doenças para além da Covid, aumento de conflitos armados, mas também foi muito comentado as ações de solidariedade que aconteceram no território, partindo dos próprios moradores, e a Rede Deliz tem um papel muito importante nessas ações. A Rede Deliz é a Rede de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentado do Grande do Jardim, que articula várias entidades comunitárias do território, e ela organizou várias campanhas de arrecadação, ela montou o comitê de crise para a pandemia, e também se organizou no sentido da campanha Saneamento Já, que, ao contrário das ações emergenciais, é uma campanha que busca pleitear o saneamento ambiental para o território, que é uma demanda já de anos, de uma falta estrutural, que na pandemia, como nós vimos, fez muita diferença também, acabou agravando o número de casos e a mortalidade. E como considerações finais, como a gente já constatou ao longo do nosso trabalho e aqui na apresentação, as precariedades de infraestrutura urbana, elas têm rebatimento direto na mortalidade do Covid-19, nas áreas periféricas, a gente vê isso claramente no caso do Grande do Jardim, e as iniciativas mobilizadas pelos moradores, elas têm o potencial de mitigar as ausências do poder público, tanto em questões pontuais e emergenciais, quanto nesse sentido de reivindicação de direitos, que chega mais próximo a um planejamento insurgente mesmo. E a gente acredita que o poder público poderia ganhar muito no planejamento oficial se essas práticas fossem olhadas com mais atenção, se elas fossem incorporadas. A gente acha que o planejamento urbano oficial chegaria muito mais próximo de transformar esses espaços e não de reproduzir desigualdades, como é o que muitas vezes acontece. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Olá a todos. Sejam todos bem-vindos ao Sexta e no Parque. Nesse ano tem como tema limiaridade de processos e práticas em arquitetura e urbanismo. O meu artigo aprovado no eixo pandemia tem como título A gentrificação pós-pandemia. Turismo integrado na Vila de Caraíba como instrumento de mitigação. Foi elaborado por mim, Marcos Ferreira, no âmbito do mestrado do programa de pós-graduação da FAONB. Ele teve como coautores a Lívia, também do programa de pós-graduação da FAONB, no âmbito do doutorado. Liza Andrade, professora doutora da FAONB e orientadora do meu projeto de dissertação. E Paulo Menezes, da Universidade Federal do Sul da Bahia, coorientador também do meu projeto de dissertação. Esse presente de trabalho também foi realizado com o apoio da Coordenação de Profeiçoamento de Pessoal de Nível Superior à CAPES Brasil. Esse artigo tem como tema principal a gentrificação e o turismo, em conjunto com a pandemia da COVID-19, instaurada a nível de pandemia mundial pela OMS em 2020. E teve, consequentemente, a interrupção das atividades turísticas e, como ficou evidente, a fragilidade dos ecossistemas e a importância dos territórios tradicionais para a preservação do meio ambiente. Também há a necessidade de reconfiguração das práticas turísticas após a abertura e tem como estudo de caso a Vila de Caraíba, localizada no Imposto Seguro, na Bahia, tendo como objetivo principal discutir e apresentar propostas urbanos sanitárias e turísticas que visem mitigar os efeitos provocados pela COVID-19 e o processo de gentrificação em territórios tradicionais. Aqui só mostrando a localização da Vila de Caraíba, na mesorregião do Sul Baiano, é uma região costeira Rezex Maria do Corubau, ela é essa em vermelho, na Vila de Caraíba, e seu entorno imediato. E no desenvolvimento do trabalho, discute um pouco sobre o direito da cidade contrário ao turismo de massa, o turismo em territórios tradicionais, discute-se também sobre o neoliberalismo e incentivo às práticas turísticas como o setor de desenvolvimento econômico, a falta de adoção e aplicação dos protocolos de segurança perante a disseminação do novo coronavírus e a necessidade de um planejamento urbano, ambiental e turístico. Essa parceria entre o planejamento urbano e o turismo. Fala um pouco também sobre a Vila de Caraíba, considerada a primeira vila do Brasil pelo IPHAN, com ocupação portuguesa em 1530, e discute também sobre o processo de identificação e turismo instaurado a partir da década de 1970. Como metodologia, esse artigo parte de uma pesquisa etnográfica, da análise do contexto físico e social do estudo de caso, de um processo participativo e de revisão bibliográfica jurídica. Esse início de monitoramento da região iniciou em 2017 e a aplicação dos procedimentos metodológicos a partir de visitas de campo realizadas no ano de 2018, 2019 e 2020. Como resultado desse artigo, esse artigo propõe algumas orientações, como a entrega de panfletos para estadia e visitação da região, a liberação também de termos compromissos para os visitantes, etc. Nessa travessia da balsa de Nova Caraíba, caraíba, recomenda-se o distanciamento social de pelo menos um metro e meio, além do controle do número de passageiros nesse trajeto, a delimitação de um espaço de 35 metros quadrados por banhistas, famílias nas praias, a preferência para serviços de entrega nas pousadas e estabelecimentos locais, incentivando o negócio local das famílias tradicionais, e também respeitar trajetos limitados a fim de preservar a segurança e a saúde da população local. Como conclusão e considerações finais, cita-se a intensificação das práticas turísticas e o avanço do processo de identificação na região pós a reabertura em setembro, a hegemonização dos serviços prestados por grande parte dos empresários e investidores externos, também cita sobre a necessidade da elaboração de um plano emergencial, o Urbano Ambiental e Turístico da Vila de Caraíba, baseado em estudos sobre turismo de base comunitária, que servem como instrumentos de mitigação para o avanço do processo de identificação e da disseminação do novo coronavírus. Muito obrigado. 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 Obrigado.